Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo recadou Luz e nova revelada, lá na cruz do Salvador Céu e desviado, o homem dos caminhos do Senhor Desconhece, Deus confia, desse Deus, o Deus te amou Grata nova, dor se inova, vem dos lábios do Senhor Escutarem com alegria, Deus é luz, Deus é amor Com ofensas e obras mortais, arrimídios sem valor Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador Meios de salvar-se, inventa uma roga em seu favor A supostos mediadores, desprezando Deus te amou Grata nova, dor se inova, vem dos lábios do Senhor Escutarem com alegria, Deus é luz, Deus é amor Luz de fina, terra esplandece Mostra o triste pecador Que na cruz que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala os corações feridos Mostra a Deus, Deus é luz, Deus é amor E sem fim proclamaremos Deus é luz, Deus é amor Grata nova, dor se inova, vem dos lábios do Senhor Escutarem com alegria, Deus é luz, Deus é amor 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 Deus é amor